O que aconteceu? Juliana subiu tão transtornada? Vocês discutiram? Será que é porque eu dispensei Juliana por uma semana? Não. Não foi precisamente por isso. Roberto, eu queria lhe fazer uma pergunta. E sei que somente você pode me responder. Sabe, é sobre esse retrato. Você com uma criança no colo. Esse retrato que foi rasgado propositadamente. Alguém que se excluiu da foto por uma razão qualquer. Roberto, quem é essa criança? E quem estava do seu lado no retrato? Retratos. Diários. É isso que está acabando com o nosso casamento. Juliana provocando você. E você se deixando provocar. Engolindo a isca. E com isso nós todos estamos ameaçados. Não, mas eu não me deixo provocar. Eu só quero saber. A única coisa que você deve querer saber é a maneira de me fazer feliz. Desde que você veio para esta casa que nós temos repisado este assunto sem o menor progresso. Não, você está enganado. Eu me sinto mais segura. Eu sei que estou perto de saber o que eu procuro. Eu tenho sido um modelo de complacência. De tolerância. Sempre fui. Se eu como marido não me sentia traído por essas coisas. Por que você se agarra a essa ideia? Como se nessa ideia você fosse encontrar a sua salvação. A nossa salvação. Mas é que eu tenho certeza que nas páginas arrancadas deste diário eu vou conseguir achar o erro de Alice Stein. Mas para quê? De que nos serve a miséria de Alice. Se alguma miséria estiver confessada neste diário. É da sua vida que você deve tratar. Preste bem atenção numa coisa, Marina. Isso que você imagina que possa ser a sua salvação. Pode ser a sua ruína. A nossa ruína. Se não podemos resgatar um erro cometido, é melhor não tomar conhecimento dele. Porque nós não podemos sofrer por aquilo que não sabemos. Muitas coisas ficam assim esquecidas no tempo. No limo de repousa ou nas misérias humanas. E eu, eu não quero saber de nada. Nada. De nenhuma confissão de Alice. De nenhum erro do seu passado. De nada. Aqui você tem, aqui você tem o retrato. O retrato que resta, o que resta do diário de Alice. Do diário de Alice também tudo em pedaços. Aqui está. Aqui está. Eu não quero saber de nada. Nada. E se você gosta tanto de quebra-cabeças, se fica tão atraída pelos mosaicos e pequeninas pedras de um jogo de armar, aqui você vai encontrar uma distração fascinante. Junte-se a Juliana nesta tarefa. Nesta nobre tarefa de ressuscitar os mortos. Arranje um grande tabuleiro. E cole um a um esses pedaços. Investigue. E talvez você ache as páginas que foram arrancadas. E assim, assim, Marina, em muito pouco tempo, vocês serão um grande pai leal com a curta e verdadeira história de Alice Stein. E aí poderão finalmente descansar. Velhas e inúteis para a vida deixar passar. Vamos! Comece a tarefa! Vai precisar de muito tempo e de muita paciência. Vamos! Vem! Vem! Vem!